Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova conta digital da Cielo. Vem com o cartão Cielo Elo Internacional e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, a Cielo lançou a sua conta digital no aplicativo Cielo na qual você tem aí a maquininha de cartão da Cielo e junto com a maquininha você pode solicitar então o cartão Elo Internacional vem com a bandeira Elo e atrás do cartão então vem aí as informações, né? Atrás do cartão vem as informações Caterno, Pulse, Discover e Diners Club que são as informações atrás do cartão também como número de série, conta de pagamento, cartão pré-pago internacional, tá bom? Com este cartão você pode utilizar ele nos sites nacionais, internacionais e em aplicativos pode fazer pagamento de contas através do aplicativo da Cielo e com este cartão ainda você pode usar ele na modalidade de crédito pré-pago internacional, tá bom? Então nasce aí mais uma conta digital agora da maquininha Cielo, tá? Eu estou aqui com a minha maquininha da Cielo essa maquininha você pode utilizar via Bluetooth interligado então a sua conta que você criou no aplicativo, tá bom? Eu vou mostrar para vocês então as funcionalidades dentro do aplicativo da Cielo da conta digital, tá ok? Na conta Cielo Mobile vai aparecer para você desta forma aí crédito ou débito, tá? Eu posso digitar também o cartão aqui nesta operação e eu vou digitar aqui então o valor de R$1, tá ok? Ele vai conectar com a maquininha da Cielo e vou clicar em crédito, à vista, tá? Ele pede para inserir o cartão ou passe o cartão no leitor então ele está se referindo, no caso, na maquininha, tá ok? E aí no caso, então eu coloquei o cartão e vou digitar a senha do cartão aqui na maquininha da Cielo Mobile, tá ok? Tá pedindo para retirar o cartão, aprovado, ó, aprovado, tá ok? É o meu nome, tá? Dá para vocês verem, Leandro Vieira o comprovante que vocês estão vendo na tela do vídeo Leandro Vieira, crédito à vista R$1, compra realizado então eu dou ok se eu quiser enviar o comprovante, eu envio dentro de alguns segundos, alguns minutinhos vai entrar na minha conta digital esse valor, caso eu tenha colocado até 2 dias ou se eu deixei para 30 dias só em 30 dias que vai cair na minha conta digital da Cielo é muito fácil, muito simples assim se eu quiser fazer pagamento então, com o saldo que eu tenho na conta da Cielo eu posso ir clicando em pagamento de contas, tá? Então todas as transações que eu fizer na minha maquininha da Cielo vai cair nessa minha conta na qual eu posso utilizar para transferir o dinheiro dela para algum banco eu posso fazer o pagamento de contas com o saldo que estiver aqui neste meu aplicativo e aí fica à sua disposição a operação que você quer fazer no aplicativo da Cielo Digital tá certo? Você entrar no aplicativo da Cielo você vai encontrar minhas vendas hoje meus recebimentos mais serviços Cielo antecipe suas vendas você pode clicar em antecipe suas vendas minhas vendas meus recebimentos meu cadastro central de ajuda conta digital embaixo Cielo Farol clicando em conta digital você vai encontrar então a imagem do seu cartão esse que eu acabei de mostrar para vocês e logo abaixo você vai encontrar transferência bancária TED se você clicar em transferência bancária TED você vai preencher os dados do banco que você quer fazer a sua transferência do saldo que está disponível na sua conta digital da Cielo gente tá aí então a conta digital da Cielo junto com a maquininha de cartão onde você tem aí a maquininha e o cartão o cartão é gratuito você compra a maquininha conforme eu falei para vocês e você recebe este cartão da Cielo tá bom? se você não tiver a maquininha nesse momento só o cartão não é possível tem que ter a maquininha para ter aí acesso a conta digital da Cielo tá bom? esse cartão ele é gratuito o link da maquininha dessa promoção eu vou deixar embaixo do vídeo você vai clicar embaixo do vídeo e vai ver lá o link da promoção da Cielo por esse preço aí tá bom? então tá aí mais uma conta digital agora com maquininha da Cielo e o cartão a Cielo demorou para lançar sua conta digital agora lançou junto com o cartão Elo Internacional junto aí na conta digital da Cielo tá bom? pessoal eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo vamos para os abraços então Jefferson de Souza um grande abraço Wagner Santos um grande abraço Regi 160 um grande abraço Shirley de Oliveira um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo até o próximo fiquem com Deus